Em Araxá, no Alto Paranaíba, o corpo de bombeiros foi acionado para a captura de animal silvestre. Uma serpente da espécie jiboia, de dois metros de comprimento, foi localizada em um terreno vago, no bairro Jardim Bela Vista. O animal estava bastante agressivo, foi capturado e, como não apresentava ferimentos, foi solto no seu habitat natural.